Um dia cantou Erasmo Carlos, dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Bom, eu não sei cantar, mas que ele tinha toda a razão, isso é verdade. Nós preparamos uma matéria que mostra a força das mulheres. Vamos mostrar duas mulheres poderosas, uma delegada e uma juíza. Quem conversou com elas é o nosso repórter Alexandre Gomes. Erasmo Carlos tinha razão. Como classificar de frágil alguém que consegue equilibrar com maestria os afazeres domésticos e a carreira profissional. Enfrentar as diversas discriminações da sociedade e as barreiras impostas por um mercado de trabalho ainda preconceituoso. Então a verdade é uma só. Classificar a mulher como sexo frágil é um grande engano. Força é o que não faltam a elas. Um estudo norte-americano descobriu que as mulheres são líderes mais eficientes. A prova disso está na capacidade delas assumirem profissões perigosas. E uma das profissões que eram predominantemente masculina e que tinha pouco espaço para as mulheres era na polícia civil ou militar. O mais sério ainda era na polícia civil, ainda mais nessa profissão, como delegada. A doutora Maria Bernadette tem mais de 20 anos de polícia e revela os maiores desafios no começo de carreira. É você ser aceita tanto pelos colegas, assim, porque fica aquela coisa velada, né? Mas no começo, assim, é você dar uma ordem para investigador de polícia, sabe? É muito machista, sabe? Isso há anos atrás. Hoje a gente já não tem tanto essa dificuldade. E mesmo com o tamanho da resistência, a doutora Bernadette estava decidida a ser delegada. Apaixonada por fonoaudiologia, mas foi a polícia que encantou. Só que enquanto eu estava fazendo direito, então você fica assim, né? Mas depois eu falei, não, vou fazer para delegada de polícia. Doutora, quando a senhora decidiu entrar para a polícia civil? Naquela época, se você pegar o diário oficial daquela época, você vai ver. Tinha 100 vagas, passavam 6, no máximo 7 mulheres eram aprovadas. Normal isso. Você pode perguntar há 23, 24, 25 anos atrás, você vai ver. Você pega o diário oficial daquela época, só passava isso. Mas naquela época que eu comecei a fazer, era 6, 7 mulheres. Não entrava mais do que isso. Eu não acho mulher sexo frágil, não. Pelo menos as que eu conheço na polícia. Agora, já imaginou você ter em suas mãos o poder de condenar ou absolver, prender ou soltar? Essa é a atividade da doutora Fabiola. Tudo bem? Tudo bem. Doutora Fabiola é juíza de direito e atua no interior do estado de São Paulo. Ela revela os motivos que levaram a escolher essa profissão. Então, na verdade, eu acho que eu tive influência dentro de casa, a minha mãe é advogada. Então, eu cresci vendo ela nos julgamentos, vendo ela mexendo com processos. Desde muito cedo, já acompanhava a minha mãe nos tribunais e acabei me apaixonando pela figura do juiz. Não é fácil essa profissão, viu? Pessoas que escolherem ser advogados, delegados ou juízes nunca param de estudar. A verdade é essa porque as leis são atualizadas diariamente. Então, diariamente, nós temos que fazer o acesso aos sites, estudar as leis que saem, os novos códigos. O processo de estudo tem que ser constante. A juíza veio de longe para a vaga em São Paulo, onde assumiu com orgulho. Eu nasci em Natal e foi lá que eu cresci, foi lá que eu estudei, foi lá que eu me formei, foi lá que eu ingressei no meu primeiro cargo público, que foi o Tribunal de Contas do Estado. E eu vim para o Estado de São Paulo apenas quando eu fui aprovada na magistratura de São Paulo. A figura do juiz sempre é intimidadora, não é verdade? Mas, às vezes, nós, jornalistas, também intimidamos, não é verdade, doutora? Vocês intimidam, vocês acham o quê? Você câmbra na mão, o microfone, você fala, ai meu Deus, Jesus. A doutora Fabiola é uma simpatia, mas sempre firme na hora de tomar as decisões em seus julgamentos. O poder de decidir sempre me encantou. Não por vaidade, mas o poder de decidir para tentar fazer justiça. Eu era pequenininha, tinha oito, nove anos, ela me levava para ver os júrios, julgamento no Tribunal do Júri. E a figura do juiz, nossa, aquele rapaz cometeu um homicídio e o juiz vai fazer as providências necessárias para que a justiça seja aplicada. Aquilo me encantava. A doutora cuida especialmente das crianças e adolescentes no fórum onde está alocada. Passa por ela decisões de julgar abandono de crianças e abuso de trabalho infantil. Mesmo com tanta experiência na matéria, ainda lhe causa comoção. Esses casos são os que acabam marcando a gente como profissional. O que muitos consideram fragilidade é, na verdade, sensibilidade. A fragilidade da mulher está no ônus de ter que enfrentar e batalhar pela independência. E se perguntar a essas mulheres se elas são sexo frágil? Não considero. Eu considero a mulher um sexo forte, assim como o homem. As diferenças, eventuais preconceitos, considero que estão sendo superados. E a tendência é isso só melhorar. O que falta para conquistar ainda mais espaço? Eu acho que falta iniciativa. Mais iniciativa das mulheres. Mais vontade de conquistar espaços. Mas não considero nem vontade de se igualar ao homem. Porque a mulher não precisa se igualar. É apenas vontade para ter as conquistas pessoais. Música 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 Obrigado.